Tá pagando. Semana passada o técnico Leverkup falou em atraso de pagamento. Fael Lima, pare de mexer na rede social agora. É, eu fico vendo aqui os caras falando muito certinho. Atrasado ou ornótese atrasado? Eis a questão. Tá atrasado? Não tá atrasado? A gente vai saber agora. Não atrasou? Tô perguntando pra você, rapaz. Ele vai falar. Responda mesmo. Vamos? Ô, Léo, ô, Pérez. Léo, Léo, muito bom. Que isso, essa pele é muito mais bronzeada que a do Léo, que isso? Tá certo. O Galo está com dois meses de direito de margem atrasados. São dois meses de direito de margem atrasados. O salário está em dia. O Atlético Daniela Pomocena agora corre pra colocar isso em dia, como colocou no começo do ano que estava tudo que estava atrasado. Pois é, o Maluf já tinha falado isso, o Levi já tinha levantado essa polêmica e a gente foi conversar com o Leonardo Silva, o experiente, né, Leonardo Silva. Ele confirmou toda essa história, mas minimizou o problema que tem de ser superado dentro e fora de campo. Tá certo, Léo? A gente procura superar todas as dificuldades, né? Realmente está atrasado, dois meses de imagem, mas isso não tem interferido, né, no nosso trabalho, no dia a dia. Vocês que estão aqui no dia a dia acompanham como é, né, e sabem como é duro e a maneira como nós estamos aqui trabalhando, né, pra que nos jogos a gente dê sempre o 100%. O presidente está correndo atrás e tem feito todo o esforço possível, tem dado o seu melhor pra manter tudo de dia e acertou tudo o que tinha de atrasado antigamente, né, dentro dessa temporada, está com uns problemas judiciais que têm atrapalhado, né, o desenvolvimento da receita do clube. O que eu posso dizer é que, num esforço em conjunto, isso nada vai atrapalhar o nosso desenvolvimento em campo, né, mesmo com essa pequena dificuldade em tudo aquilo que nós temos a fazer, né, nós estamos trabalhando pra não deixar isso atrapalhar e tenho certeza que não tem incomodado, né, e não tem atingido a cabeça de ninguém aqui pra influenciar num jogo. Olha, esse time do Atlético, às vezes ele pode pecar na ofensividade, às vezes peca na marcação em alguns momentos, mas uma coisa que a gente pode, que a gente não pode questionar é a seriedade desse time que trabalha muito. É um time que quer vencer a todo momento, é um time que tem prazer por vencer. E ano passado a gente conviveu com esses meses, alguns meses de salário atrasado, premiações, e não é isso que vai interferir. Assim como foi na Copa do Brasil, a gente vai conseguir agora também superar tudo isso.